Presente, 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 presente Eu quero que vocês tenham suas mãos e intercedam junto comigo Pelas mãos que estão gerando vidas Porque nós oramos muito para essas crianças Nós oramos pelos processos delas no ventre Mas nós precisamos que o amor do Senhor aqueça o coração dessas mãos Para que elas gerem essa criança até o fim E que em nome de Jesus Você tem a oportunidade de estar aqui hoje Essas crianças também tenham a oportunidade de ter a voz ativa em nossa geração Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por este movimento Te agradecemos porque só o Senhor tem poder Por isso, juntos, vamos barrar essa TPM E continuar unidos Porque tem outras causas que nos unem Vamos continuar firme sob a sua liderança, grande líder Paz, fé e união Vida sim, aborto não Vamos lá! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri